Duarte, fala um bocadinho deste projeto Lusitânico. O projeto do Ivo e da Vânia, eles tiveram a ideia, é pegar em temas portugueses e dar uma roupagem nova. Eles convidaram-nos, eu e o Maggiore, para tocarmos com eles. Foi um projeto super interessante para mim, ter feito parte, tirando também de tocar com a Vânia, que eu estimo muito. Para mim foi interessante também por ter a possibilidade de utilizar o meu instrumento band-lín, também neste tipo de contextos, que às vezes não são tão procurados e não são tão comuns de se ouvir. Então para mim foi uma oportunidade também de mostrar o meu instrumento e as minhas qualidades como músico, juntamente com músicos que eu estimo muito. Isto é um projeto que tem mesmo pernas para andar e para mais como artista deste gabarito, como é a Vânia. A Vânia está sempre a se metamorfosear, portanto os projetos com ela são inúmeros. A Vânia está sempre a nascer projetos, portanto é interessante na mesma. Estou a trabalhar com músicos fantásticos, gente maravilhosa, que faz muito bem a sua arte, que toca muito bem, que adora o seu instrumento e depois tem um grande amor pela música, tem todos uma grande sensibilidade, tem todos uma grande criatividade. Quer dizer, não há palavras de trabalhar com eles, poder trabalhar com eles mais vezes é fantástico. É que são todos, é mesmo um privilégio. Foi fácil adaptar-te a este projeto com o teu instrumento? Existe uma grande amizade entre nós e quando existe a parte humana, obviamente, vem tudo naturalmente. Me adaptei bastante bem também e foi a minha contribuição juntamente com pessoas que eu estimo, como eu dizia. Projetos futuros? Projetos futuros, agora estou trabalhando o meu projeto a solo e espero continuar a contribuir com músicos como eles, a levar à frente este projeto de Lusitânia, que acho extremamente interessante como oferta para o público. Inéditos, para quando? É pá, essa pergunta tens que fazer à cantora. Vânia, para quando o novo disco? É muito mais fácil quando a gente gosta só de uma coisa e dizemos, opá, gosto de ouvir muita coisa, mas o meu coração está no fado, ou o meu coração está na música tradicional, ou o meu coração está no jazz. Os discos, para mim, são cartão de visita, a indústria também, assim o exige. Portanto, acho que vem naturalmente, quando for para acontecer, vai acontecer. E o que mais importante é fazer espetáculos. Isto é que se faz, aqui é que se faz a magia, acho eu. A Vânia teve esta ideia de dar roupagens novas às músicas portuguesas, e chamou-nos e cada um dá a sua interpretação pessoal. E os quatro juntam-se e surge isto, não há grandes complexidades. O projeto de Lusitânia é o resultado, o fruto do amor muito grande pela nossa música, pelas nossas raízes, e uma vontade de dar o nosso contributo, e a nossa versão, a nossa criatividade, a nossa... O nosso contributo, no fundo, é esta música, que faz parte de todos nós. A música faz-me... é a minha forma de expressão, é a minha forma de estar. Sou uma pessoa, acima de tudo, que esforça-se todos os dias para estar no seu melhor e de servir da melhor forma à música. e para ser a melhor intérprete que posso ser todos os dias.